Fala galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo aí pra vocês e hoje com mais um joguinho maroto aí de gameplay demonstração, então vamos lá. E bom, esse daqui é um jogo do Dragons of Titans, não sei como pronuncia isso, provavelmente pronunciei errado, mas vamos lá, vamos apertar em play aqui. Eu joguei um jogo pouquinho, mas eu já manjo mais ou menos como que é o jogo. Se eu não me engano, você pode jogar ele pelo Facebook, eu não me lembro se você pode jogar ele pelo Facebook, mas eu já joguei um jogo muito igual a esse daqui, muito parecido no Facebook e esse daqui eu tô jogando pela Steam. E provavelmente eu vou deixar o download da Steam aí na descrição do vídeo ou o que eu achar melhor aí, ou até mesmo no site aí pra vocês verem os lugares onde você pode jogar. Enfim, aqui eu fiz todos os tutoriais e antes de começar aqui eu quero falar aqui pra vocês. Vocês tem como você pegar tipo uns baús aqui, esses baús vai vir uma dessas armas aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Essas armas o seu personagem utiliza e todas essas armas aqui tem ataques diferentes, eu tenho essa força aqui, eu tenho esse cajado aqui. E eu tenho essa espada de fogo. Bem bacana, né? E tem mais outras armas aqui, mas você vai ter que pegar, provavelmente ou com isso daqui que é você fazendo as missões do jogo, ou esse daqui que é com dinheiro de verdade. Bom, então saindo daqui, tem esse aqui também que são os dragões, aqui pra chocar o dragão e tal. E é o seguinte, no início você ganha três tipos de dragões, que é esse aqui. Cadê o outro? Eu não vou ficar mostrando todos os dragões porque é dragão bagagaio, mas aqui vocês podem dar uma olhadinha. É, onde que tem esse um aqui, é que é o dragão que eu tenho. Aí, ó, mais um dragão. Mais outro dragão. Dragãozinho de fogo aí, vamos ver como que é. É bem legalzinho, normal, mas bem legalzinho. Ok, então aqui pra pegar espada, as armas e aqui pra pegar um dragão. Esse daqui eu não me lembro o que que era, no caso. Tem um que você pode escolher o estilo de jogo que você quer jogar. E eu não sei qual que é. Vamos ver esse daqui o que que é. Não faço a mínima ideia, mas vamos apertar em continuar. Ah tá, esse aqui no caso seria as missões que você tem que fazer. Pode ser missão tipo MOBA, pode ser missão de... Sei lá, eu sei que tem três tipos de jogo. O único que eu me lembro era do MOBA. Que você tem o estilo MOBA. Aqui você tem que escolher o dragão que você quer utilizar. No caso eu vou usar, deixa eu ver, esse aqui. É. E aqui a arma que você quer utilizar, no caso eu vou usar a foice. E aí que você pode apertar esse helper. Eu não sei como pronuncia isso daqui, então eu vou pronunciar qualquer coisa. E aqui tem o segundinho que é pra você esperar pra iniciar o game. E aí é o Loadins que eu não preciso falar. Ok, iniciando aqui. Ato 1. Aqui provavelmente vai ter alguma historinha, alguma coisa assim do tipo. Ou não, vai saber. Eu tenho que defender esse daqui, ó. Eu acho. Eu tenho que matar 12 desses bichos aqui. Eu posso atacar com o quê? É, essa bola de fogo aqui. Esse ataque básico. Ou eu posso atacar com o esquerdo do mouse. Com o direito do mouse eu ando. Acho que com a setinha também dá, não dá? É, com a setinha também dá pra você andar. E aqui vocês podem ver, porque é complicado falar. Mas, deixa eu ver se eu consigo falar aqui. O E e o R você utiliza a habilidade da sua espada. Que no caso é essa daqui, ó. Eu acho que se você não gasta, não chega a gastar nada, não. E o W e o Q você utiliza a habilidade do dragão. Então, são duas habilidades pra você escolher. Esse daqui, essa coisinha de dinheiro. É pra você atacar todo o seu dinheiro que você tem aqui. Vai chegar um tempo que o seu dinheiro vai estar completo. Você não vai poder pegar mais dinheiro de nenhum monstro. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar e você vai ter que colocar aqui. Aqui você pode teletransportar. Então, ele vai voltar pra cá. Então, aí você pode colocar o seu dinheiro aqui. Aqui, ó. Você pode ver se você for em ato, pelo menos, né. Nas missões que você tem que fazer aqui. Vai estar sempre uma setinha te mostrando onde você tem que ir. Que no caso é ali na frente. Ah, já upei mais um pouquinho. Vou colocar aqui também. Porque esse W ajuda pra caramba. Vocês vão ver como que é. Essa habilidade do W. Cara, eu... Sinceramente, tá muito... Ó, agora tem umas cenas. Isso daí é por causa que é tipo... Missões do jogo, né. E uma coisa muito legal desse jogo aqui é o cenário, velho. O cenário por baixo lá. Olha isso, velho. Olha que da hora. Muito legal. Eu vou morrer, porque... Enfim. Ah, que interessante. Revivi ali mesmo. É porque esses caras são tipo... Esse dragão aqui é tipo... Como se fosse um... Um player, né. Vamos dizer assim. É um dragão forte também. Não é aquele dragãozinho que você mata parado, não. No espaço, você vai recuando, ó. Vai fazer esse recuamento aqui. Que é uma coisa muito boa pra... Monstros que vão te atacar. Então, você faz isso daí pra te ajudar. Esse daqui, essa habilidade que eu utilizei é o W. Com isso, esses dragões vão me ajudar. Eu peguei esse R, mas eu não sei direito pra que funciona esse daqui. Droga. Eu tô gastando alguma coisa, será, com isso daqui? Eu não sei. Tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui de boa, suave na nossa. Chamar o dragãozinho pra dar uma força, né. É, você tem aquelas manas ali, mas eu não sei pra que... Eu acho que a mana, no caso, seria somente pro dragão, né. Porque esse... Ah não, tem esse aqui também, ó. Interessante. Agora tem um dragão ali pra me matar. Que é um dragão provavelmente... É... Forte, né. Igual o meu. Não são esses tipos aqui. Que é fraquinho. Ah, os bichinhos morreram já. Daqui a pouco dá pra sumonar de novo. Pena que ele morre. E tem um tempo limite pra ele morrer. Vai, cacete. Vai, cacamba, hein. Boa. Boa não, porque eu tô perdendo que nem maluco aqui, mas... Tão que tamo. Isso aqui... Será que é pra quebrar? Não dá, não. Vamos voltar. Pode ver que o meu personagem tá... É... Em cima do dragão ali. Cara, mas o cenário tá muito legal, velho. O cenário tá muito bem feito mesmo desse jogo. Vamos ver. Daqui será que é pra destruir o escudo? Essa parte aqui eu não cheguei a pegar, não. Na parte do tutorial. Eu cheguei a pegar e não me lembro. Tá, agora aqui complica. Será que o ferro vai me atrapalhar? Eu não sei. Vamos ver. Eita, velho. Resetar. Eu vou ter que voltar tudo de novo? Nem fudendo. Nossa, vou ter que rejogar, mano. Complicado isso, né? Aí é complicado. Aí você, né... Como que sai daqui? Eu não quero sair do jogo. Tá, eu não saí do jogo. Ah, o ato 2, ato 3. Se eu não fiz o... O 1. Que o 1 tem pacas aqui pra fazer. Não é pouca não, é muita, né? Tem outra aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, achei. Multiplay, single player, time e adventure, sei lá, treinamento? Não sei. Single player. Aqui tem MOBA, Capture e Arne. Eu não sei como que seria esse daqui. Capture. Vamos dar uma olhada no Capture. Vamos colocar esse dragão aqui. Vamos colocar a espada de fogo. Vamos apertar a play. Agora é estilo MOBA, né? Em algumas partes. A gente vai ter que capturar. Tem o D e o F agora. Não sei pra que servem esses dois. Ok. Nossa, aqui agora é muito MOBA. Olha só, tem até um mapa ali. Primeira vez que eu tô indo desse estilo aqui. Primeira vez que eu tô indo com esse dragão. Então eu faço a mínima ideia de qual seja a habilidade dele. Primeira vez também com essa espada, porque eu só tava usando a foice. Aqui provavelmente é o que eu tenho que capturar, né? Então vamos lá, vamos tentar capturar. Eu acho que eu tenho alguns NPCs amigos. Então isso é legal. E eu quero falar um pouco do jogo pra vocês e dar a minha opinião. Bom, primeiramente... Eita, mano. Que... Ah, eu já upei. Olha que legal. É porque eu dominei seu lugar. Ah, tá. Eu não dominei, não cheguei a dominar, né? Mas tudo bem. A minha opinião sobre esse jogo é o seguinte. O gráfico do jogo é muito bonito. Olha só, velho. Olha a água lá embaixo. É foda demais. O cenário tá muito legal. Há muitos dragões diferentes pra você pegar e tal. Isso eu achei bem bacana. Existe espada também no jogo. Então não é somente dragões. Tem espada no jogo e isso é legal também. E muitas diversas maneiras de você jogar, né? Como vocês viram ali a parte do ato e tal. Então você não precisa de players pra jogar. Eu tô voltando, né? Eu tô querendo ir aqui pra baixo. Mas pelo jeito não vai dar certo isso aqui não. Então mesmo não tendo nenhum player, você pode jogar o jogo de boa que você vai se divertir pelo menos sozinho. Não, claro, não vai se divertir tanto como com players, né? Mas você consegue se divertir também. E você pode chamar seu amigo. Além do mais, o jogo é da Steam. Então pra você ter amigos aqui é bem tranquilo. Claro, se você tiver amigos na Steam também, né? Aí você baixa o jogo, ele baixa e vocês combinam aí. Eu não tô achando meu personagem aqui no mapa, velho. Onde que ele tá? E a minha opinião, se é um jogo que é jogável, que é bacana. Eu falo assim, cara. Puta, mano, eu vou morrer. Eu só vim aqui pra morrer, né? Eu não acredito, eu vou precisar de mais nível ali. É assim, eu acho, eu sinceramente achei o jogo legal. O jogo é legal. Vamos dizer assim, o jogo é legal. Mas o meu estilo de jogo não é esse. O que que é? Eu ganhei uma conquista. Conquista Gloros. Não deu pra ler, eu tava coçando o olho. Esse daqui não é um estilo de jogo que eu goste de jogar, entendeu? Então eu não jogaria ele. Pra quem gosta de jogo de MOBA, pra quem gosta de jogo de MOBA, vai em frente que você provavelmente vai curtir. É porque é muito detalhe, muito igual ao jogo de MOBA. Pode ser que você esteja jogando de outro estilo. Mas o MOBA, o estilo do jogo do MOBA é muito parecido, né? O estilo dele. Então, com certeza você vai gostar se você gosta e curte jogo de MOBA, né? Nossa, vou morrer aqui, velho. Agora, pra quem não curte, passa longe. Porque é um jogo muito, muito parecido mesmo. Como vocês podem ver aqui. Essa parte que eu tô jogando é onde capture. Mas eu tô jogando aqui e tá parecendo que é um jogo de MOBA, entendeu? Caraca, os bots são bem melhores do que eu, tá ligado? É foda. E eu gosto quando é assim, quando o bot é muito bom. O bot não é burro, entendeu? Isso é bom porque te deixa com uma dificuldade bacana e deixa o jogo divertido. Ó a galerinha aqui. Dominamos. Então, pra quem gosta de jogo de MOBA, estilo MOBA, vai curtir esse jogo. Mas pra quem não curte, sério, não recomendo que baixe. Eu não sei quanto que peça o jogo agora, não tô lembrado. Mas se eu achar, vai estar aparecendo aí na tela. Já vou dominar aqui já. Nossa, que legal a poeirinha ali. Ó, aqui tá saindo a letrinha. E vai entrar a verde agora, né? Se não me engano, é a verde. É, já dominei mais um aqui. Vou poupar aqui, um personagem e tal. Ficar mais foda assim. Eu tô seguindo os bots porque... Os bots vai te ajudando, né? No caso, quanto mais... É... Desses dragões fortes se juntarem, melhor. Ganhei mais uma conquista. Conquista Summer. Não sei como pronunciar isso nem por dentro. Deixa eu apertar. Ué. Eu ainda prefiro a foice. Toma! Pelo menos um eu mato. Ih, ó. Isso que eu nem matei, velho. Não matei nenhum. Cadê? É, eu não matei nenhum. Todo mundo matou. Até o bot mata e eu não. Pra você ver como que a Numbeza reina aqui sobre mim. Olha aí. Mas a gente vai ganhar. Tô falando que... Andar perto de bot é... É o esquema aqui pra ganhar as coisas. A gente já tá ganhando tudo. Mas aquele ali a gente... Ou a gente pode invadir e matar aquele guardião lá, né? Que o guardião é o que eles estão defendendo, eu acho. Ou não tem nada a ver. Ó, ganhei mais uma conquista. E essa conquista veio com dinheiro aqui e tal. Bacana. Tem mais coisa aqui pra mim distribuir. Vamos colocar aqui. Colocar esse aqui. Ah, se é que eu posso... Eu já posso atacar aqui assim, né? Interessante. Ah, eu posso atacar com os dois no mesmo tempo. Olha só, velho. Um dano duplo aqui. Estilo assassino. Olha. Que da hora. Bacana. Criatividade aqui 100%. Se é que você não entende. Agora vamos ver aqui o que que rola. Eu vou tentar ganhar aqui ainda. Putz, agora... Se eu não matei agora, mano... Eu matei ninguém, tá ligado? É um bosta mesmo. Mas eu vou seguir os NPCs. Porque os NPCs mandam de tudo já não. E aí, mano. Beleza. Não, calma. Não, calma. Vai me matar. Oh, yeah. Agora eu vou voltar daqui. Se não, o cara me mata rápido. Ok. É... Não tem como você comprar... Nossa, já tomei uma porrada ali. Deixa eu ver. Apertar o D aqui. F. Nada muda o que eu quero aqui, não. É porque assim, eu tô ganhando dinheiro aqui. Sei lá, recorde. Eu tô achando que tem como comprar alguma coisa e tal. Ah, já ganhamos já. Ó, ganhei conquista pra cacete. Eba, vitória. Ganhamos. Eu não fiz absolutamente nada, pra falar a verdade. Mas ganhamos. Pouquinho de experiência. Dinheiro e maroto. Fui pro nível 2. Eu acho. Não matei ninguém. Recorde. Ah, isso aqui são as conquistas. Mas bom, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Olha, tem um rank aqui, ó. Gratuita. Rank. Daqui, no caso, seria o nível, né? É, no nível 17 eu vou ganhar um... Mais em rune e um ponto em fre... Sei lá. Um ponto grátis, né? Tô viajando aqui. É. Isso daqui seria o seu nível mesmo. Mas bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueçam de apertar em gostei. Compartilhem esse vídeo aí. E divulguem para todo mundo. Se inscrevam no canal se você for no gostei do vídeo. A gente quer ver mais jogos de MMO. E é isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.